Eu te saúdo Maria Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo em cada mulher dessa nossa nação Que acredita na vida e não teme o poder do dragão Mulherita estaria oprimida, tamanha discriminação Levantam a voz e proclamam, é hora de libertação Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo na mãe, da sertina, mulher do sertão Mãe campesina operária, rosário de dor e aflição Mulherita estaria oprimida, tamanha discriminação Levantam a voz e proclamam, é hora de libertação Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo nas mães e de negras, mulheres de cor Raças que trazem a marca, a tristeza, a mão do opressor Mulherita estaria oprimida, tamanha discriminação Levantam a voz e proclamam, é hora de libertação Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Eu te saúdo Maria, mãe, mãe do meu salvador Se inscreva no canal